Pessoalmente é o canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam vindos a mais um episódio do quadro Amantes do Aquarismo Responde, onde pegamos 3 dúvidas dos inscritos e respondemos aqui em vídeo. Será que a sua dúvida veio para aqui no Amantes do Aquarismo? Então agora, bora pro vídeo! Pessoal, pra quem não conhece o quadro, nós basicamente pegamos diversas dúvidas que o pessoal fez, principalmente no último vídeo do Amantes do Aquarismo Responde, se você quiser ver, dá uma olhadinha lá. Vou deixar o card aqui em cima e aí a gente seleciona pelo menos 3 perguntas, 3 dúvidas que sejam bem assim, recorrentes, que sejam bem importantes, que sejam relevantes e principalmente que vocês, deram muitos likes. Então, se você viu uma dúvida aqui embaixo, você curtiu essa dúvida, já alguém fez, não esqueça de deixar o like nessa dúvida e também poste uma dúvida sua que pode ser que pare aqui no Amantes do Aquarismo, beleza? E sabe uma coisa que você aí não pode também deixar de fazer ali embaixo, além de deixar uma dúvida? É aproveitar e clicar no botão de inscrever-se, também clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, caso você goste do vídeo. E também sigam a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo e também sigam a gente no Twitter, que é amantes.aquarismo. Então agora chega de muita, muita, muita enrolação e bora para as dúvidas. Bora! Hora do show! Pessoal, a primeira pergunta é do inscrito Eduardo Hideki de Souza Oshino. É Oshino ou Oshino? Não sei, Hideki. Comenta aqui. Ele perguntou o seguinte, é verdade o mito que peixe de fundo também pode comer ração de cachorro? Eu acho um absurdo. E você, Thiago? Não! Deus, por favor, não! Não! Galera, é o seguinte, na verdade existem muitas pessoas por aí que dão ração de cachorro e outras coisas que não é próprio a peixe para peixe. Inclusive, pão. A gente fez um vídeo falando sobre esse negócio de pão e eu pesquisei bem a fundo e tal, vi que na verdade faz bem mal tanto para o aquário quanto para o peixe. E assim, galera, por que você não pode dar uma ração que não seja de peixe para peixe? O motivo é bem simples, galera. Porque cada ração tem uma quantidade de várias coisas diferentes que é específico para aquele tipo de animal. Então, se é uma ração de cachorro, tem várias coisas lá dentro que quem fez aquela ação, a empresa que fez aquela ração, fez toda uma pesquisa, fez todo um estudo e tudo mais, fez vários testes específicos para cachorros. Os peixes, galera, tem um organismo completamente diferente de cachorro, vivem no mundo aquático, a evolução foi diferente, foi tudo diferente, galera. Então, vocês não devem misturar uma coisa com a outra, de ração específica e de qualidade para o seu peixe, beleza? A segunda pergunta do vídeo de hoje é do inscrito Pedrão. Ele perguntou o seguinte. É verdade que o peixe-peixe-palhaço não briga com nenhum peixe que não seja o próprio peixe-palhaço? Vamos lá, galera. Por que ele falou isso? Se você tem um casal de peixe-palhaço que formou um casal macho e fêmea dentro do aquário, eles gostam de criar um território só deles e eles podem brigar com outros peixes-palhaços que se aproximem desse território deles. Isso pode acontecer. Normalmente, eles não brigam entre si quando é um casal. Normalmente, brigam só quando é um outro peixe fora do casal. Fora isso também, quando é um peixe-palhaço jovem, normalmente, eles não brigam entre si também, só normalmente quando formam um casal mesmo. Porém, galera, assim, o peixe-palhaço é um peixe bem pacífico, então, raramente, ele vai brigar com outro peixe. A não ser esse caso que eu falei pra vocês. Pode acontecer? Pode se o peixe, assim, entrar bem no território dele, ficar lá, etc. Pode ter até uma briga. Mas não é normal. Peixe-palhaço são os peixes mais pacíficos que a gente pode ter em aquário marinho. Então, vocês podem ficar tranquilos. Pode misturar com a maioria dos peixes, principalmente peixes pequenos, que normalmente não vai dar problema. Não, não. Ele tem toda a razão. E a terceira última pergunta que deu o título do vídeo e é bem recorrente é do inscrito Gustavo Souza. Ele perguntou o seguinte. Quais comidas vivas podemos dar para a Beta? Vamos lá, galera. Eu vou fazer uma listinha e vou deixar aqui na descrição do vídeo artigos e sites falando sobre cada uma dessas coisas que eu vou citar, beleza? Eu vou falar cinco em específico. A primeira é Nauplius de Artemia Salina. O segundo, Vermes do Vinagre. Terceiro, Enquetreias. Quatro, Microvermes de Areia. E quinto, Besouro do Amendoim. Porque esses índices específicos costumam ser bem pequenininhos e o Beta consegue comer por ser pequenininho. Ele não consegue comer coisa que não cabe na boca dele. Mas eu tenho algumas considerações. Vamos lá. Não dá para falar de cada um deles aqui. Então, por isso que eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque o vídeo ficaria muito longo. Vamos lá, galera. Primeiro, eu não recomendo vocês pegarem artemias maiores. Primeiro que, se for muito grande, talvez nem caiba na boca do Beta. E segundo, que, dependendo de onde vocês peguem, se não for de procedência, ela pode vir contaminada. Ou pode vir contaminada e tal. A não ser que seja um lugar que vocês conheçam, tem a procedência, etc. Vocês podem pegar ela um pouquinho maior lá. Porém, se vocês pegarem os Nauplius de Artemia, ou seja, o ovinho da Artemia e eclodir e criar em casa e tudo mais. A gente não vai ensinar nesse vídeo, porque seria um vídeo inteiro só para isso. Vocês diminuem essa chance de ter problema, porque vocês pegariam água do próprio aquário e tudo mais. Então, você fazendo uma criação em casa é mais seguro e o tamanhozinho cabe melhor na boca do Beta também. Já outros, galera, dessa listinha que eu falei, vocês devem dar uma pesquisada e tudo mais. Normalmente, eles não são vendidos em loja aquarismo. Você acaba tendo que criar em casa mesmo. Um pérdido do vinagre, besouro do amendoim, enfim. Vocês compram uma criação que chamam e aí vocês veem como cria esses bichos. E aí, vocês criam em casa para dar para os peixes. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso, porque eu não gosto de ver nada vivo comendo outra coisa viva. Por isso que normalmente eu dou só ração. Eu, inclusive, nunca dei nada vivo para os meus peixes. E também nunca tive problema. Até porque as rações, na maioria dos casos, já tem todos os nutrientes necessários que um peixe precisa. Outra questão, galera, é que a Artemia não costuma ter muitos nutrientes. Se eu não me engano, eu acho que tem mais gordura. Eu não lembro de cor agora. Então, tem outras coisas que costumam ser melhores do que a Artemia. Mais nutritivas do que a Artemia. Mas se você quiser revezar ração com a Artemia e tal, não vai ter problema. A notícia desse caso que eu falei para vocês, se você não curtir ver um bichinho vivo, de repente ele ser comido. Eu não curto, então, por isso que eu não faço. Mas se você não tiver problema, não tem problema nenhum de dar esses daqui. Outra coisa, não peguem coisas... Por exemplo, se tem um peixe maior, que não seja um beta, um Oscar, e você quer pegar peixinho do rio para dar para ele, esse peixinho do rio pode vir com parasita e várias outras coisas que podem matar seu peixe. Então, evitem também pegar coisas da natureza, coisas de lugares que vocês não conhecem. A maior recomendação que eu dou é ou pegar de uma loja muito especializada e muito bem recomendada que vocês conhecem, que é de procedência, ou vocês fazem a criação em casa de alguma dessas coisas aqui para dar para o seu betinha ou o seu peixe, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar dúvidas aqui embaixo para a gente selecionar algumas para responder. Infelizmente, não dá para eu responder tudo, galera. Assim, eu não tenho muito tempo nem para lazer, na verdade. Eu trabalho assim, contanto que o meu emprego regular mais o Amanço do Aquarismo, eu trabalho o dia inteiro, galera. Desde as 7 da manhã, às vezes até... Olha, agora são quase 10 da noite. Eu estou trabalhando desde as 7 da manhã às 10 da noite. Então, infelizmente, eu não consigo mesmo, não é por não querer, eu não consigo responder vocês, a maioria de vocês. Então, eu tento, pelo menos, selecionar algumas perguntas aqui para responder, já que muitas pessoas podem ver os vídeos e acabam respondendo para muitas pessoas e não só uma pessoa, beleza? Então, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, siga a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo e também no Twitter, que é amante.aquarismo. Até mais!